Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Meu nome é Maura Brandão, eu sou bióloga, doutora em ciências e esse é o meu canal. Então, se você ainda não se inscreveu, não deixe pra depois e pega o botãozinho vermelho que tá aqui embaixo e se inscreve. Se você já é inscrito, dá o joinha no vídeo, tá bom, gente? É muito importante aqui pro canal pra esse vídeo aparecer sugerido pra mais pessoas. Eu tô aqui agora nesse vídeo pra gente conversar sobre um tema que chamou minha atenção durante essa semana, que foi uma matéria que saiu em vários jornais. Na verdade, foi um tema que saiu em muitas matérias, em muitos jornais, sobre um grupo de elefantes lá na África, em Moçambique, que estão nascendo sem presas, né? E aí eu pensei, por que não a gente comentar sobre esse assunto e fazer alguma aplicação, pra falar mais sobre ciência e origens, né? O nome da matéria que eu vou usar, não se esquece que todas as coisas que eu vou citar, eu vou colocar linkado na descrição, tá bom? Então não deixe de conferir. Lembra que você nunca deve acreditar em mim, mas você sempre deve conferir se o que eu tô falando é verdade aqui nas referências na descrição, tá certo? A gente deve ser muito cético, não se esqueça, tá? Então, a reportagem que eu vou citar aqui é a reportagem da BBC News, o título é Por que elefantes africanos estão nascendo sem presas? E é muito interessante, eu fui dar uma olhada no artigo original, ele saiu na revista Science, Ainda bem, a gente consegue ter acesso, esse artigo, no caso, ele tá com acesso disponível pra todo mundo, ele não tá disponível só pra quem paga ou pra quem é de universidade, tá bom? Então eu consegui ler o estudo inteiro, interessantíssimo, inclusive se você é professor de biologia, eu recomendo que você pegue o link, leia o artigo, se você tem dificuldades com o inglês, não tem problema, o Google Chrome tem uma ferramenta que você clica com o botão direito do mouse e vai em traduzir, e você consegue ler o artigo, a tradução não é ruim, então dá pra ter umas ideias muito legais de questão, pra falar de Lady Mendel, por exemplo, porque tem uns temas de genética muito interessantes nesse artigo. Mas enfim, vamos voltar aqui, o que que aconteceu? Pesquisadores, ao longo dos anos, lá nessa reserva, nesse Parque Nacional em Moçambique, eles perceberam que, cada vez mais, haviam elefantes que estavam nascendo sem as presas. Mas eles também perceberam uma coisa de interessante, que apenas as fêmeas estavam nascendo sem essas presas. E olha só, eles perceberam que ao longo dos anos, a quantidade de elefantes na população que estavam nascendo sem as presas, né, passou de 18,5%, com o número de 52 indivíduos, para 50,9%, num total de 108 indivíduos. E aí, o que que aconteceu? Qual foi a hipótese que esses pesquisadores postularam? Eles afirmaram que esse aumento da população, dos indivíduos sem presa, é por causa de uma resposta evolutiva a um fenômeno que aconteceu desde a década de 77, porque houve uma guerra civil no país. E é o que aconteceu. Os soldados dos dois lados da guerra acabavam matando esses elefantes para vender as suas presas, porque o marfim, ele é muito valioso, né? Infelizmente, tem pessoas que gostam desse tipo de objeto, porque os artesãos, os escultores, acabam usando esses marfims para construírem objetos para servir de decoração. Então, veja só, você mata um elefante apenas para usar essa presa como objeto de decoração na sua casa, né? O que me parece bem cruel, mas era uma cultura que existia e, pasmem, ainda existe hoje, não com tanta frequência, mas existe. Mas, enfim, essa guerra foi de 77 a 92 e, por causa dessa caçada, gente, eles mataram cerca de 80% da população de elefantes naquela região. E aí aconteceu uma espécie de seleção artificial. Por quê? Como eles acabaram matando, pegando os elefantes que tinham presas, acabou aumentando na população o número de elefantes sem presas, que eram as fêmeas, né? E aí os pesquisadores verificaram essa mudança na dinâmica da população, ou seja, aumentou exatamente o número de elefantes sem presas. Mas aí, olha só que legal como é pesquisa, né? Os pesquisadores, eles foram investigar o que fazia esses elefantes nascerem sem as presas. Será que tem algum mecanismo genético? Será que é epigenético? Como é que essa resposta evolutiva se deu, né? É até engraçado no tom que é usado, como se a evolução tivesse uma vontade e respondesse ao fato de que os caçadores estavam matando os elefantes. Mas, na verdade, é só uma expressão para falar dessas dinâmicas e mudanças que aconteceram aí na população. Mas olha só que interessante o que eles encontraram. Eles sequenciaram, gente, o genoma dos elefantes que tinham presas e dos elefantes que não tinham presas, né? Eles, então, descobriram aí todos os genes que estavam presentes do DNA desses elefantes. Eles descobriram que os elefantes que não tinham presas, as fêmeas, tinham uma mutação no cromossomo X. Lembrando que a determinação do sexo nos mamíferos, né, pessoal, é dada de acordo com os cromossomos sexuais. Então, as fêmeas ou as mulheres, no caso dos humanos, têm os cromossomos XX e os homens XY. No caso dessa característica, né, do nascer sem as presas, a mutação no cromossomo X dominante fazia com que as fêmeas nascessem sem as presas. Agora, por que só fêmeas? Por que a gente não vê o macho? Eles foram buscar na literatura como que era a dinâmica desse tipo de herança, né, ou seja, uma herança dominante do X. E eles viram que, no caso dos machos, como o macho ele tem só, ele tem apenas um cromossomo X, essa única mutação em um dos cromossomos é o suficiente pra fazer com que ainda na fase de embrião esse indivíduo ele não chegue ao final do desenvolvimento. Então, o que que acontece? Provavelmente, as fêmeas acabam abortando e aí não nascem machos sem presa, apenas as fêmeas, né. E olha só que interessante um único gene em um único locus em um único lugar no cromossomo X uma mutação que no caso dos machos é letal. As fêmeas conseguem sobreviver porque elas têm dois cromossomos, né, dois X. Então, elas conseguem sobreviver mas os machos como tem só um X é suficiente pra eles não chegarem ao final do desenvolvimento. E aí a reflexão que eu faço aqui, pessoal, nesse vídeo rapidinho pra explicar pra vocês é a questão das mutações. Por quê? As mutações elas são apontadas pelos neodarvinistas como sendo a responsável por gerar a variação na população e junto com a seleção natural serem os motores da evolução. E aí a gente tem aqui alguns pontos que eu até anotei aqui pra não esquecer que é preciso a gente lembrar. As mutações elas acontecem na natureza? Claro que acontecem. Elas são comuns, inclusive. Mas o que a gente tem visto é que na maior parte dessas, desses casos as mutações elas sempre vão ter um efeito deletério. É muito difícil você achar alguma mutação que tenha um... que vai gerar uma nova característica. Na verdade, gente, as evidências científicas mostram que até hoje não foi encontrado uma mutação que foi responsável pelo surgimento de nova informação inclusive sendo responsável pelo fenômeno de especiação, ou seja, por produzir novas espécies. Porque quando a mutação ela não causa algum prejuízo como uma doença ou como uma malformação, por exemplo, ela acaba sendo neutra, ou seja, não vai fazer a mínima diferença no desenvolvimento do organismo. E aí, olha só que interessante também, ontem eu estava assistindo um vídeo das questões matemáticas em relação à evolução ao darwinismo. E tinham ali alguns filósofos e cientistas conversando a respeito desses problemas matemáticos quando a gente vê no meio ambiente a ideia darwinista, a teoria darwinista em ação. Ou seja, será que tem sentido matematicamente falando? Tem chance disso realmente acontecer? E aqui eu quero citar um filósofo, o David Berlinski, tá bom? Ele disse o seguinte, quando nós falamos de grandes mudanças, por exemplo, se elas vêm numa fase muito avançada no desenvolvimento, elas não vão fazer diferença porque o organismo já está formado. E aqui eu abro um parênteses dizendo que quando a mutação acontece nessa fase mais avançada, ela não pode, para ela ser vantajosa, ela não pode aparecer em qualquer célula. Ela tem que acontecer numa célula que é a célula reprodutora, o gameta, que é o espermatozoide ou o óvulo. Por quê? O objetivo da mutação é que ela seja transmitida para os descendentes. Então, se a mutação acontece, mas ela não é transmitida, também não tem vantagem nenhuma dela aparecer ali, tá bom? Mas continuando o que o David Berlinski disse, ele disse o seguinte, agora, se elas acontecem no estágio inicial, elas também não podem fazer diferença, porque, inevitavelmente, elas destruirão o organismo, porque muitas estruturas que serão formadas nos estágios seguintes, dependem destas células que são formadas nos estágios iniciais. E aí, ele continua, o link dessa entrevista tá aqui na descrição se você quiser assistir, é mais ou menos ali perto do minuto 25, ele fala o seguinte, a gente tem um dilema, porque, se a mutação acontece numa fase muito prematura, ela não dá certo, ela não funciona, se aparece num estágio muito avançado, ela também não funciona, então, quando que ela vai funcionar? Porque as evidências que a gente tem até hoje nos mostram isso. Então, eu deixo essa pergunta pra vocês, quando que a mutação é vantajosa pra evolução? Quando que a mutação vai gerar novas formas e nova informação? Eu digo pra vocês que ela não vai gerar, porque mutações simplesmente, até hoje, que nós sabemos não tem essa capacidade, tá bom? Então, pessoal, é isso, eu queria fazer essa reflexão rapidinha com vocês sobre esse assunto que saiu essa semana, não se esqueçam de conferir os links e também, os áudios desses vídeos do canal estão no Spotify, tá bom? Então, você pode ouvir por lá também, só buscar por canal com sonho de crente. A gente se vê no próximo vídeo, gente, até lá! Tchau! 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 Tchau!